Hoje a gente tá colocando pendente aqui na mesa de jantar, comprei um pendente aqui, ó, esse aqui, ó, bem legal, pendente de madeira. Tá moderno e com cara de praia ao mesmo tempo, né, mais rústico. Então, agora a vez do César de instalar. Ai, vou tirar. Segura a escada aqui pra mim, hein? Minha função é segurar a escada. Agora eu tenho que colocar a lâmpada, né, vou colocar essa lâmpada aqui de filamento que eu comprei, essa daqui tem 6 watts, queria um pouco mais potente, mas não tinha. Agora é a hora da prova, hein, César? Vamos ver. Ai, olha, fica legal, hein? Legal o efeito que dá, né? É. Gostei, gostei, ela tem que limpar aqui a bagunça. Legalzinho. Gente, a Bruna precisou dar uma saída e eu agora vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer hoje. A gente vai retirar essa cortina daqui, porque ela ficou grande pra essa parede, tá vendo? E aí, gente, a gente vai precisar cortar ela ou fazer a barra, porque ela vai ficar com 2,26, ela tem 2,50, por conta do ar-condicionado e aqui a coluninha. Aí, daqui a pouco a Bruna chega, a gente vai levar na costureira e a gente, e ela fala pra vocês o que que resolveu, cortar ou fazer a barra. Gente, na correria, acabei nem mostrando, mas a gente já foi lá levar a cortina. Então, eu vim aqui mostrar pra vocês a do quarto, porque essa já deu certo. A gente conseguiu colocar aqui o varão na medida certa, não tinha aquela parte que o César explicou pra vocês atrapalhando em cima e nem o ar-condicionado. Então, ficou certinho, a gente conseguiu colocar. Então, ficou assim, ó, a gente colocou ela um pouquinho mais pra baixo do teto, pra não ficar lá no topo, né? E aí, deu a altura certinha aqui, ó, da barra. Então, essa aqui tá certinha, não vai precisar fazer barra na costureira, maravilhoso. Aqui foi mais fácil. Aliás, fácil não, né? Porque o César teve um trabalhão pra conseguir furar isso aqui, porque as paredes eram muito duras e a... Enfim, a furadeira não era tão eficiente, então ele sofreu aqui, ele penou pra colocar o varão. E finalmente chegou o sofá da sala. A gente comprou esse sofá já tem um tempinho, a gente comprou bem antes de se mudar e agora finalmente ele chegou, porque ficar sem sofá realmente é complicado, né, gente? E na mesma semana chegou mais um sofá que foi escolhido pra ficar no nosso estúdio barra escritório barra quarto de hóspedes. De início eu pensei em comprar uma bicama com baú, mas cheguei à conclusão que um sofá-cama seria bem melhor, até mesmo por conta do estúdio de gravação, né? Eu queria que tivesse uma decoração bem legal, então o sofá-cama ficou muito melhor. Outra coisa, a gente já tem cortina aqui, não sei se eu tinha mostrado em outro vídeo pra vocês, mas a gente já colocou essa cortina, que foi inclusive a primeira que a gente colocou, que é uma persiana. Temos já os quadros colocados na parede também que a gente furou, conseguimos colocar eles praticamente certinho, retinho ali, deu certo. E temos sofá novo, a gente tem um sofazinho aqui, um azul turquesa, né, porque tinha que ter alguma coisa turquesa nesse apartamento, né? Então eu resolvi fazer aqui no escritório, que vai ser o escritório, e esse lado vai ser um estúdio de gravação, então vai ser o sofazinho onde eu vou sentar, colocar iluminação, tudo mais, e também vira cama, esse sofá é um sofá-cama também pra receber hóspedes. Ah, e elas têm essas almofadas aqui, ó, tá vendo? Então essas almofadas aqui, elas saem, elas são soltas, então eu posso colocar tanto como um braço de sofá quanto uma almofada mesmo, normal, né? Então eu tô pensando aqui, ó, porque a outra está desse lado também, então eu tô pensando em deixar elas sempre como um braço de sofá, assim, então pra no dia a dia ficar uma composição legal de almofadas atrás de mim, na hora que eu estiver gravando aqui, né? Então eu posso deixar elas aqui, e aí eu coloco as almofadinhas aqui coloridas, o que vocês acham? E aqui a gente faz o quê? A gente compra, a gente gasta, mas a gente faz o quê? A gente acumula pontos e milhas, gente, lógico, né? Como eu sempre falo aqui pra vocês, todas as compras têm que ser feitas de forma inteligente, então esse sofá aqui, ó, já vai me render algumas viagens aí, viu? Então eu apliquei as estratégias de milhas na compra online desse sofá, eu sempre falo sobre isso, gente, sobre cartões de crédito, sobre pontos e milhas, sobre as minhas viagens, lá no meu Instagram, arroba brunadalcin, então se você quiser aprender mais sobre esse universo e não deixar dinheiro na mesa, porque quem compra qualquer item de casa, gasta com boleto, supermercado e não acumula pontos, não faz as estratégias corretas, tá deixando dinheiro pra trás, gente, é sério. Inclusive, nesse momento, a turma do Segredo dos Pontos, que é o meu curso online, que tem o passo a passo certinho pra vocês aplicarem todas as estratégias, está com as vagas abertas, então no momento que eu tô soltando esse vídeo, ainda tem algumas vagas, então corre lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também, então corre lá pra você aproveitar e entrar nessa turma, porque vai fechar em breve, hein? Inclusive, eu esclareço todas as dúvidas de todos os meus alunos lá dentro da plataforma e fico com eles durante um ano inteirinho, ajudando em cada dúvida, na jornada toda, as aulas duram três semanas de aulas, então você pode fazer no seu tempo, não precisa ser todos os dias, você escolhe o seu tempo e horário porque as aulas são gravadas, mas aí você tem direito a ficar um ano inteiro comigo pra eu te ajudar nessa jornada de pontos e milhas. Agora eu tô aqui no outro sofá, que também chegou essa semana, né, como vocês viram montando aí no vídeo, ele é um sofá cama também, ele tá todo aberto, por sinal, agora eu tô aqui descansando, e aí eu resolvi pegar a câmera e gravar pra vocês, mas eu não vou mostrar esse sofá agora, porque vai ter o tour pela P aqui no canal, né, então eu quero mostrar tudo bonitinho pra vocês depois decorar da sala, porque ainda faltam chegar as cadeiras aqui, então a gente tá sem cadeira ainda, falta a cortina também que foi fazer a barra, colocar as decorações aqui no rack, e algumas outras coisas que eu quero colocar aqui também, né, então assim que a gente finalizar tudo, que vai demorar um pouquinho ainda, aí eu vou gravar o tour completinho pra vocês, aí vocês já veem o sofá, sofá fechado, sofá aberto e tudo mais. Inclusive, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o Diário da Mudança, sobre qualquer um dos vídeos que a gente gravou aqui pra vocês, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo novo pra vocês esclarecendo, respondendo as perguntinhas, tiveram várias perguntas lá no meu Instagram também, então eu vou trazer aqui pro YouTube pra gravar de uma vez só também. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Se inscreva se você chegou agora, e clica no gostei pra divulgar esse vídeo. Um super beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintal